As chamas fustigam Portugal há mais de 24 horas. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a meio da tarde registavam-se mais de 140 incêndios ativos. Os incêndios de Ágada e Aroca, no distrito de Aveiro, são os mais preocupantes. Nos dois locais, mais de 500 bombeiros de várias corporações combatiam as chamas. A falta de limpeza das matas e as altas temperaturas dificultam a ação dos soldados da paz. Os bombeiros não podem fazer mais nada. Está tudo muito seco, o verão vai seco. Está tudo a arder. As autoridades locais pedem mais meios ao governo para combaterem as chamas. Liguei ao seu secretário de Estado a pedir-lhe meios para Valcâmara, para proteger as casas, para proteger as pessoas, para proteger os animais, para proteger as nossas empresas, porque, de facto, atendendo à dispersão e à dimensão deste incêndio, nós precisamos de todos os meios que estejam disponíveis neste país. As chamas colocaram em risco várias habitações, alguns anexos agrícolas foram devorados pelas chamas. Não há vítimas a registrar. Portugal enfrenta uma vaga de altas temperaturas. Os termómetros estão acima dos 30 graus centígrados em todo o território continental, com alguns sítios a ultrapassar os 40.